Fala galera tudo bem seja muito bem-vindo esse vídeo hoje vou falar sobre uma ótima oportunidade para você aí da região e na cidade de Macaíba do Rio Grande do Norte nós estamos falando de um concurso público elaborado pela banca Consulplan que é para os cargos de agente comunitário de saúde e agente de enemias tá nesse vídeo eu vou falar sobre algumas dicas para você conseguir a sua aprovação né informações essenciais sobre como você poder fazer sua prova né como você pode organizar seus estudos enfim informações de inscrições provas enfim então seja muito bem-vindo esse vídeo e caso você é novo para quem ainda não é inscrito já aproveita aí para se inscrever no canal antes nós começarmos de fato esse vídeo tá prometo que vai ser bem curto meu objetivo mas esse vídeo vai ser completo que você vai sair com uma outra cabeça né outra informação outra mente para você conseguir fazer essa prova e né claro conseguir a sua aprovação beleza então vamos lá gente a gente comunitário de saúde né é dividido por áreas né é importante que esteja morando na área de de abrangência né do edital mas a gente tá falando aqui de 53 vagas né é um número muito expressivo número bastante bacana aí que claro vai chamar mais do que isso beleza outra né também que a gente de mias né que é uma área mais abrangente e que pode né a pessoa não precisa morar na regina na no bairro né no na região abrangida mas pode até mesmo morar fora da cidade até algumas situações isso aqui acho que que não tem nenhum tipo de exceção mas aqui está falando de oito vagas né claro a oito vagas gostava não vai chamar mais do que isso tá pode ter certeza que vai chamar mais do que essas oito vagas beleza a marca com suplã bastante conhecida aí na região do rio grande do norte né do nordeste bastante famosa também nas suas provas a gente já percebe que essa banca tem um padrão aí de cobrança de prova então dá para a gente trabalhar mais na certeza conta aos conteúdos que são cobrados tá então bastante importante é que você se atende às inscrições também né as inscrições vão até dia 7 de julho mas é como sempre fala aqui nos vídeos nunca comece nunca deixe de estudar só depois que faça as inscrições né já vai já estudando tá não tem o dinheiro agora não consegue fazer ainda a o pagamento enfim é é muito já é muito importante você estudar antes tá porque até porque na prova está prevista para o dia 7 é 7 8 de agosto vai ver certinho como vai ser feito né a divisão mas vai ser feita aqui um mês e pouco né de acordo com até a gravação desse vídeo depende de quanto tempo que você tem pra você estudar beleza e vamos lá gente como que eu vou estudar uma prova assim um mês e meio mês e meio com 50 questões pra você poder fazer sua prova né é um número maior né do que normalmente é cobrado de 40 e como vou conseguir ter um estudo de fato efetivo vou te passar as informações bastante importante aqui e no final dessas organização eu vou te dar uma dica muito legal aqui e uma informação bastante importante para você complementar seus estudos combinado também aqui vamos lá gente a a prova ela tá dividida em português matemática informática e conhecimentos específicos português 10 questões matemática das questões informática 5 e específicas 25 como eu disse a banca consulta até um padrão de prova é o padrão de é de estudos então vai é vai ajudar bastante aí para você conseguir fazer sua prova de uma forma bem mais eficiente beleza você tem que fazer né o mínimo de 50 que 50 por cento do acerto das provas para ser classificado e essa é a parte inicial que você precisa entender tá a gente não tá falando aqui de 40 questões onde 30 é de específicas você tem que dar a o devido atenção para português e matemática principalmente onde está falando de 20 questões informática com um pouquinho de de pegada um pouquinho de mãe que vem vendo umas questões linhas aqui vai te ajudar e vai te dar um norte já vai não não tô deixando para você deixar de estudar não falou para você deixar de estudar informática mas é português e matemática precisa de uma atenção especial é por isso que é dá para a gente dividir aí a o seu tempo de estudo metade e metade tá metade você estuda específicas porque é um é um assunto diferente então merece também assim um tempo de qualidade para você estudar e também está falando de 25 questões né e metade português matemática e um pouquinho de informática também para estudar no seu tempo de de estudo a gostava tenho duas horas uma hora cada um aí você vai se organizando principalmente é português matemática e informática tem que fazer muitas questões a gente se você for entrar muito no âmbito da teoria você vai acabar se perdendo é um jeito totalmente diferente não tem nada a ver eu não sei explicar para vocês mas não compensa tanto entrar só em teorias do que você fazer questões questões é muito mais amplo é muito mais é palpável a o nível de de aprendizagem né que vai te ajudar específico já dá para entrar na parte teórica né gente porque a gente está falando de uma coisa mais mais concreta enfim que vai te ajudar né a entender alguns conceitos antes de responder algumas questões às vezes as questões não consegue abranger tanto que a teoria tá consegue explicar beleza e é o seguinte assim ó seguinte a gente tem aqui no canal nem bastante vídeo bastante crítico vai te ajudar muito e vai ajudar você a focar para você conseguir salário de 1550 reais tá claro e com a aprovação da dessa nova emenda funcional do piso salarial existe uma grande chance de aumentar essa alta é mas aqui no canal tem muitos assuntos de específico vai ter bastante material teórico até bastante questões aqui para te ajudar mas hoje não uma outra opção para você complementar junto com essas informações para você e mudando também a a forma de você estudar nesse diverso é diversificando em relação a a a sua forma de estudar para o meu joá que é o pdf não sei se você já ouviu falar dos pdfs mas os pdfs te ajudam muito 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 a ter uma um estudo mais focado porque que eu fiz eu peguei as específicas foi específica cair isso 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 e montei teoria a gente hoje os caras não tô querendo tanto então ó vamos lá continuar é as específicas eu peguei é de tempo de gin assunto eu ia mais questões para treinar beleza então tá personalizado aí as específicas questões de pobreza meu tem 500 questões de pobreza com comentários e gabarito para você treinar também então mandou lições de informática também para você treinar enfim tem bastante coisa aí e vai te ajudar e se você falar olha só vim pelo vídeo aqui sobre a o edital na análise digital de marcaíba eu quero material personalizado eu vou te dar um brinde aí para você conseguir também esse material né para você conseguir complementar seus estudos mas eu só vou dar esse brinde se você mencionar que veio deste vídeo tá e né claro sabe qual que é o valor nossa vou pagar quanto você for pagar no cursinho né isso aí você vai pagar nem os absurdos vai pegar uma cochila aí não vai pegar um valor também um pouco maior e não vai ter um material concentrado quanto esse mas sim o material custa 30 reais é só isso gente de verdade é um preço para o material personalizado um material que vai te ajudar com focar focar na sua prova custa 30 reais então se tiver interesse entra nos contatos aí na descrição que eu vou ter o prazer em te responder combinado então aqui passei todas as informações necessárias a não estava já aproveitando né que às vezes as pessoas perguntam dá tempo para estudar durante esse pouco tempo dá dá sim porque você dá 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 para pegar muita coisa nesse tempo para você pegar todas as específicas enfim um estudo bem concentrado com uma forma bem focada você consegue aí é um nível de aprovação até porque a gente não tá falando de uma vaga né a gente tá falando de oito vagas de acé e depois a gente tá falando de várias vagas distribuídas de acés em várias regiões que acabam dividindo também a concorrência porque no final de tempo tudo gente para a gente finalizar que essa aula concurso é concorrência beleza obrigado atenção até mais tchau tchau